Música Uma decisão de um tribunal superior a ele. Esse juiz que há seis dias da eleição divulgou uma delação premiada que tinha um ano e meio. Que não tem provas, que o próprio Ministério Público se recusou a aceitar. Esse juiz se transformou no ministro da Justiça. A gente pode escolher entre duas metáforas.